Música Entre quatro paredes e um quarto Eu me encontro na solidão Uma parede e um lindo retrato Da mulher que foi minha paixão Solitário sem os seus carinhos Eu me encontro a solução Recordando os meus tempos de outrora Que pra mim hoje é só ilusão Eu não sei o que faço no mundo Eu não sei o que hei de fazer Com esse sofrer tão profundo Eu não tenho prazer em viver Eu não tenho prazer em viver